Vamo reagir, amigo oculto, se inscreve no canal se tu é fã de Naruto Você é fã de Naruto? Tu nunca assistiu Mas tipo, olhando tipo assim por cima Eu super assistiria e eu tenho certeza que eu vou gostar demais Eu também acho Por causa das histórias que tem nele Cara, eu vou falar a real, eu acho A história do véio do Picolé Eu vou falar polêmica Eu acho que você vai gostar mais de Naruto do que Dragon Ball Não, isso também Porque Dragon Ball é um estilo mais antigo, tá ligado? Mexe muito com nostalgia, entendeu? Então, não sei Salve na cama, bom dia, boa tarde, boa noite Eu acho que eu tivesse assistido desde criança Pra ter essa nostalgia que você tem Mas hoje em dia eu já acho que O amigo oculto da Akatsuki, do canal do Voicemakers Vocês pediram pra caralho Ainda mais porque a gente trouxe o último vídeo Voicemakers do Akatsuki Daí a gente ficou todo perdido Porque teve algumas piadas lá que a gente não entendeu Mas enfim, a gente não sabia que tinha uma sequência Tem que ver isso aí e depois rever isso aí, aquele outro Enfim, bora lá Essa capa tá muito engraçada, tá? Então tá Opa, bugou Estamos todos aqui reunidos Para falar de algo muito importante Uma reunião que não pode mais ser adiada É de vital importância pro futuro dessa organização Beleza Isso é o que todos tenham feito sua parte Amigo oculto, né? Pois bem Que comece então Olha o que os caras fazem, velho O amigo oculto Beleza Mudando Eita Quero muito saber qual é o meu presente Já vou avisando que se me derem meia Tá fora Meia Na moral Quem vem com roupa de Natal No Natal Amigo oculto Assim, dar presente, pô É muito ruim É de roupa Sabe aquelas meias Cara, me confundi tudo Aquelas meias que é extremamente grossa E que vem até assim quase o joelho Cara, aqui quase todo mundo dá essas meias de Natal Eu prefiro ganhar dinheiro, pô Eu também Devolve Porque sempre amigo secreto, oculto Tipo, é sempre dinheiro que eu prefiro ganhar Porque nunca alguém vai saber o que eu vou querer Porque você é chato Só algumas coisas O último Natal eu ganhei um presente legal Eu ganhei um presente legal Eu ganhei um quadro Cristiano Ronaldo Eu gostei É, é Mas é muito difícil Eu sofro Então tá A melhor dublagem é do que Sam, tá? Deus do mal Jabiroca Jabiroca Falei algo engraçado, Tobi? Não, nada Tem algo engraçado pela minha fé O meu senhor e salvador Jabiroca? Não, pô, que isso? Foi o que eu pensei Parece piroca Oi? Pipoca, disse pipoca Eu me esforcei pra comprar um presente legal Então se eu não ganhar um presente legal Eu vou muito Isso também é horrível, tá? Hum, feliz será aquele que receberá o meu Hum, o meu presente Sabe uma parada que acontece muito aqui? Ah, foi mal Pausei de novo Uma parada que acontece muito aqui A gente falou que ia parar de pausar Uma parada que acontece muito aqui nos Estados Unidos A galera dá muito cartão de presente É Tipo assim, você vai no Starbucks Você vai na Macy's Você vai no... No Riachuelo Na Riachuelo O Renner fala... Não, não tem aqui É, tá, ok Vai nessas lojas E compra um cartãozinho de presente Enquanto, tipo, você vai lá Roda cinco lojas Pra caçar um presente legal pra pessoa Compre presente, embalagem Não sei o que E faz a embalagem Tudo bonitinho A pessoa vai lá e te entrega um cartão de presente Isso muita gente faz Gente, foi escolhido com muita sabedoria Explosão! Obrigado por terem me convidado hoje Porém, a gente vai Qual é a história dele com o Itachi? É que ele tentou roubar o corpo do Itachi Que parada! Vamos mais parada aí Começou! O que foi? Começou o amigo oculto Ah, tá Puxa Sério que me ressuscitaram por um amigo oculto? Eu nem gosto de amigo oculto Eu nem gosto de vocês Eu nem gosto de amigo Eita porra! Desculpe, Sessori Mas precisávamos de mais um Pro número ficar par Lembre-se A dor é inevitável O sofrimento é opcional Certo, Kisame? Né? Ah, que bom ver todo mundo reunido Manipulados com sucesso É, pois é Sei bem de quem você tá falando É, isso mesmo Minha mãe cacuia Que? Oi? Que? Que? Wake me up! Wake me up in sores I can't wake up! Wake me up in sores Wake me up in sores Sério? Atenção, vamos começar Tá bom Foi doloroso aguardar esse dia Eu estava ansioso por isso Quero muito ver o presentão que irei ganhar Como líder excepcional que sou Acho que mereço ganhar algo muito foda Puta merda O que vai começar? Pela graça do meu senhor Jabiroca Eu posso dar início Mas antes gostaria de puxar um círculo de oração Oh, gente Todo dia isso Isso vai ser doloroso Eu vou chorar Senhor Jabiroca Senhor Jabiroca Estamos reunidos aqui para honrar teu nome Para continuar traçando nossa trilha de sangue Continuar espalhando a maldade e o caos Furar fila Colocar chiclete debaixo da mesa Da carteira Levar bebê para o cinema Amarrar a bolsa do colega na cadeira Ele é da boca Beber sangue de cabra Que isso? Dedicamos esse amigo oculto ao seu nome destrutivo Que o caos o morra Amém Caralho Caralho Lembrando que a graça é não entregar de cara o seu amigo oculto Pode prosseguir, Rida O meu amigo oculto, primeiramente, precisa procurar a palavra do Deus Jabiroca Uma pessoa sem fé é uma pessoa perdida Quem? E se ele não seguir o Deus Jabiroca, ele vai pro inferno Amém Tô esperando a hora que você vai parar de pregar e vai começar a te escrever a porra do seu amigo oculto Ah, é mesmo O meu amigo oculto é azul Eu não entendi quem que é azul É que só tem o cara azul, pô, ali O que sabe? O tubarão, tá ligado? Isso dá muita raiva também, tá ligado? Tipo, o meu amigo secreto, ele é loiro E só tem uma pessoa loira Aham Não, ou quando a pessoa... Ai, o meu amigo oculto, ele tem dois olhos, duas mãos Ele é mulher Ah, você jura, engraçadão Porra Acabei de falar com o cara Ai, que dor Bicho, sou eu Não, não É azul Então, claramente, sou eu que exame O que o cara tá fazendo aqui? Não começa O cara O que é isso? Um livro, né? Um livro, não A palavra do senhor Jabiroca Jabiroca, né? Que bosta Como é que é? Meu amigo oculto, né? É um cara muito reservado Sou eu, será? Se meu parceiro de... Se pá Eu vou me emocionar E chorar Presente grande O negócio parece que foi caro Tomara que seja eu Não é possível que seja eu Mas também não é possível assim Ai, será que merece mesmo a minha atenção? Não tem ninguém mais reservado do que eu Afinal, mantém os segredos que só eu sei Vai, caguia Ele é cabeludo Ih, parece que sou eu mesmo Ele é forte Olha só Tem olhos diferenciados Ai, meu Deus Sou eu mesmo Não é ele, quer ver? Meu parceiro me tirou Que emoção Ele vai me dar um presentão É o Caco Zunê Aí sim Passa pra cá Eu vou chorar Ele tem cabelão, não lembro Uma maleta Bonito É, gostão, né? É Dá pra guardar mais parada aí Valeu Que parada? Que parada que ele mexe? Não, aí eu não peguei Parece que não sabe o que tá fazendo Tem cabelo grande, chate O dinheiro caiu bastante nos últimos meses Tem que melhorar o salário Ah, é o PEN Que isso? PEN, certeza Paga mal, salário? É o PEN Caralho Me dói ver isso Mas enfim Passa o presentão pra cá Tô louco pra saber o que é Mas confesso que tô preocupado Porque a caixa é meio pequena Mas sei que é um ótimo presente Afinal, o Kakuzu gosta de trabalhar aqui Né não, Kakuzu? Tô da merda Meu Deus, o que 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 é? Meias Meia do bar Crise pegou na vida da cachoeira E eu tô economizando uma estrada aí Meias, Kakuzu Da cachoeira Terminar o amigo oculto Aguarda aqui no salão Poxa, chefia Eu tava brincando O salário é ótimo Sua liderança Apesar da minha dor neste momento Devemos continuar Meu amigo oculto Não terá a imensa dor De receber um presente merda desses Poxa, chefia Escolar, chamei Caralho Meu amigo oculto Tem estatura normal Um cabelo diferenciado Exime as técnicas de combate E tem jutsus bem únicos Nossa Aí, falou bem Essa tá difícil Todo mundo aqui tem jutsus bem únicos Todos têm exime as técnicas de combate E todo mundo aqui tem cabelo diferenciado Misericórdia Essa nem orando eu acerto Pô, eu tô feliz que My Chemical Romance voltou Será que tem música nova no Esporte Kunai? Esporte Kunai Hum, é a Conan Hidam É o Kisame Hidam me tirou, né? Ah, é Itachi Zetsu branco Zetsu preto Jabioca Tobi Ai Kaguya Quem? Itachi Kakuzu Já fui Porra Hidam Madara Desculpa Orochimaru Oi, linda Zetsu preto O Zetsu branco Kakuzu Já fui, porra Caralho Chega Que dor Foi o deidara Vocês falaram Todo mundo Menos deidara Caralho Então não é a Kaguya Quem? Konai Kakuzu Eu já fui Puta Que pariu Uma prateleira? Sim Você é um artista, certo? Agora você pode colocar suas artes de argila aí Beleza Mas elas explodem É porque É É Tá bom O meu presente É pra alguém que Que eu admiro muito Ah, sou eu Eu não admiro você, Tobi Continuando É uma pessoa muito talentosa Muito única no seu jeito de ser É claro que sou eu Deidara sem pai Não precisava Cala a boca, Tobi É uma pessoa que Eu aprendi muito Tendo ela como parceiro Ah, tá fazendo com o doce Só eu sim É o Sassori Caraca, é um kit de montagem de marionete Profissional da Fazer Muito foda O melhor até agora Eu sei Escolher presentes Demais Até a musiquinha mudou Caraca, é uma pessoa extremamente chata Na verdade é insuportável Ih, aí não sou eu não É o Tobi Corona É o Tobi Mas não é você Bem, essa pessoa é chata Porque ela fica constantemente Ah, que essa pessoa que eu não quero falar Não, é o Ridan, cara Ah Sempre vem também os que não querem falar Sempre vem também os que não querem falar Sabe, é muito engraçado ouvir isso do cara Que morreu pra Sakura Caraca Eu não deixava Caralho Eu doendo Eu dos meus cinco corações Cala a boca, cabuzinho Ele que tem cinco corações Você faz comigo Eu não deixava Pra sua informação Eu me deixei morrer Por de propósito Que bela fanfic Conta outra Mas, inclusive Tô doido pra saber no futuro De que maneira idiota você vai morrer Meu querido Eu nem morro Adoração ao senhor Deus de Abirão Caraca Confundido, legal Vai então adorar o teu Deus da piroca Concheta O que que tá acontecendo aqui, gente? Não era pra ser amigo, o culto? Amigo? Já chega, galera Vamos se acalmar Ninguém Mais um presente, cadê? Briga, 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 briga Briga, 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 briga Briga! Aí é foda! Briga! 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 AAAAAAAA!!! Enfim... E cadê o meu presente? Não comprei, eu tô morto. Isso aqui é problema, tá? Fã-boóóóis, fã-boóóóis! Caralho... É mentira! Tomara que volte logo a queimar no inferno Referência? Teve referência a Jujutskaisen aqui? Verdade O meu amigo oculto está sempre ao meu lado Uai, mas não era pra ele continuar amigo oculto? Mas ele já deu o presente Ele deu um livro Daí só pula a vez Dois presentes? É porque é o Zetsu branco e o preto Eu queria que ele é minha cara a metade Ele pegou ele mesmo? Zetsu branco? Nada a ver Acertou, é o Zetsu branco Nada a ver Que coincidência, eu tirei você também Oi gente É marmelada É marmelada É marmelada É marmelada É marmelada Caramba, mas é muita coincidência Eu te dei a panela E você me deu a tampa Pois é, né? Mas é só coincidência mesmo Não manipulei nada não Ah, velho É logo você manipular? Que? 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 Que merda seria isso? Cara, eu vou ter que explicar isso Não, eu vou ter que explicar Explica depois que o vídeo acabar Vocês vão começar vendo muita gente começar a fazer tipo Hã? 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 Depois eu conto Depois eu conto Você quer saber? Deixa o like Pronto, momento de paz, né? Que voz é essa? Que voz? O meu amigo Estragou, será? Hã? 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 É o Itachi 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 Gente Uma boca que eu adoraria colocar na minha lenda Já chega, Orochimaru Já sabemos que você está falando do Itachi Quem conquistou esse cara? Amateras Amateras Ah, mas não vai gostar Misericórdia O que será que ele recebeu? Ah, não Orochimaru, nem quero saber Eu quero saber Milha da puta Quero e não quero, né? Eu quero Quero teorias Teorias Que, que Eu não sei Porque eu não conheço o anime Nudes Do próprio Orochimaru Será? Eu acho Eu chuto isso Você Meu amigo Kudo Matou minha namorada Caralho Que monstro Que isso Mas que desgraçado Hã? 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 Aposto que foi Sem querer Ele nem pediu desculpa Nem fudendo Que horrível Misericórdia Se eu pego um cara desse na rua Eu quebro de porrada O que eu faço é explodir o cara Ih, mas eu tenho certeza Que ele sente muito, gente Aposto até que ele pediria desculpa Se tivesse uma boa oportunidade E isso Me fez chorar muito Ninguém faz meu parceiro chorar Vamos pegar esse rapariga agora Já tô com a peixeira na mão, né? A peixeira Pode contar comigo Doce aos cinco elementos desse Caralho Eu vou explodir a vida desse cara Deixa o Edo Tem que ser ligado Que eu ajudo Ninguém mexe com o meu Itachinho A vida do som inteira Vai caçar esse cara E eu vou garantir Que ele vá pro inferno Amém Amém Galera Parece que o clima ficou meio pesado, né? Acho até melhor A gente pular esse amigo oculto aí, né? Ah, agora eu quero saber Quem foi esse otário, né? Para, Kizomi Para, caralho Filho da puta O meu amigo peito é o... Que isso? Tá pegando o pau, Luiz Da folha Alguém passou o dedo na minha bunda Desculpa Nesse aqui foi o Itachi Aproveitou a deixa E meteu o dedinho no cu Por que que coisa tão idiota assim É tão engraçada, meu irmão Infelizmente A gente não vai poder saber quem é O Itachi precisou ir no banheiro Ah, foi na dimensão Ah, meu Eu queria saber qual que é o presente, velho O meu amigo oculto A pessoa que eu tirei É uma pessoa que eu gosto muito Muito bonita Muito forte Ela adora fazer papel de dorona Fazer papel de dorona Fazer papel... Quem será que é, né? Só tem uma mulher Fazer papel de dorona Mas ela é uma fofa Inclusive Ela tem um papel Muito importante nessa firma Por que que você tá falando tanto de papel? É porque o poder dela Envolve papéis, tá ligado Isso que eu espero Que ela continue cumprindo Pra gente nunca se desentender Até porque Eu gosto muito dela Então foi aqui que começou O relacionamento deles? Aqui Valeu E agora? Que presente fofo Bonitinho Presente fofo Toma Esse aqui é o melhor presente Esse aqui foi o melhor presente Porque a Albuca não vai usar pra caralho Tipo, não Quer dizer, qual foi o melhor? Dela pro Orochimaru Ambos Ou o que ela recebeu, né? Os dois foram os melhores Tá aqui o meu contato E o negócio de ferramenta Origames de pelúcia Muito bom, tá? E com isso Chegamos a mais um fim De um amigo oculto Eu diria que foi um prazer Foi doloroso Enfim Estão dispensados Menos você, Kakuzu Você fica Fudeu Pessoal Antes de vocês irem embora Tem uma coisa muito importante Que vocês têm que fazer Todo mundo aqui reunido Pra fazer uma oração Ao Deus Jabiroca Senhor Jabiroca Muito bom Oi, a gente não soube Nem o que o Itachi recebeu Nem o que o Itachi ia dar Papo reto Filha da puta Um homem misterioso, né? Cumprindo seu papel, né? Cara, esse vídeo é antigo Então, mano Quatro anos atrás Os créditos estão diferentes Eu prefiro os créditos Hoje em dia Mostrando eles Fazendo, né? Muito massa Tipo os bastidores Eu amo ver bastidores Tá ligado? Eu também Eu amo ver erros De gravação É muito engraçado Muito foda Tem outros, amigo Goku? Porque assim, ó Vou falar uma parada Enquanto vai passando os créditos aqui Eu concordo A Teizane ficou um pouquinho perdida Eu ia falar agora Eu concordo que iria ser Muito mais engraçado Se eu conhecesse a história de Naruto Exatamente Como eu não conheço Tipo, eu dei risada De algumas coisas Que foi engraçada Poderia Tem de Nanatsu? Pô, daria pra fazer de Nanatsu Tem de algum outro tipo Tem de um pisse, eu acho Não tem de Jutsu Essas paradas assim? Tem de um pisse, eu acho A gente vai ter que ver? Da tripulação Tem de um pisse, ó O Miguel falou Tem do Homem-Aranha Peraí, vamos esperar acabar O Felipe falou que o de Nanatsu É muito engraçado Ah, não Isso aí E essa voz? Vai falar sobre a namorada Vai pedir desculpa É foda, né, mana? Ah, mãe, um presente Nada Um presente, filha da puta Você viu que ele mudou a voz? Por que? Isso que a gente perguntava Quando você assiste o Homem-Pisse Você vai... Homem-Pisse? É, Naruto Enfim, sabemos que tem um aqui de Homem-Pisse Não tá aparecendo aqui Mas eu sei que tem Meta de like Cinco mil Cinco mil likes A gente viu de Homem-Pisse Acho que vai ser difícil Mas não Eu confio Eu confio Porque nessas horas A galera toda já vazou do bicho Papo reto, né, porra? Papo reto Mas o povo vai comentar Não pule o vídeo E deixa o like É isso aí Vamos deixar o vídeo original Aí na descrição Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gosta do vídeo Deixa o like Se você gosta da gente Siga a gente nas redes sociais E é isso Já sabe o que você tem que fazer É isso aí Vamos deixar aqui, ó Último vídeo Aqui pra você se inscrever Três toquezinhos Você ativa o sininho Pra receber a próxima notificação Se você gosta de voice maker Que vai ter mais, tá? Verdade Valeu, rapaziada Tamo junto E se você não se inscrever